A CIDADE NO BRASIL 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 Exatamente Foi na semana que passou Portanto, o dia 1 de maio Também o dia do trabalhador Já que estamos em mané de parabéns No dia em que este programa vai para o ar Um dos nossos colegas de painel Faz anos Portanto, também convém Dar os parabéns ao Zé Marcelino Boa novidade Estamos a dar os parabéns por antecipação Não, mas como o programa está a falar É no tempo ao futuro Exatamente Mas é tudo a mesma semana Já, agora é tudo a mesma semana Calhou assim Ficam então os parabéns antecipados Hoje Mas na dia do programa ir para o ar No dia 4 Foi uma interrupção justificada O Zé Marcelino Que faz então Intencional O seu aniversário Estava em Jean Carlos Ruiz A dizer que estaria Estaria também a comemorar-se Os 34 anos da Rádio Pernos E daí também Felicitar a apresentação Como já disse E em particular O nosso amigo Paradis Figura incontornável Deste trabalho E desta atividade Aqui na nossa região Concretamente ao 25 de Abril Os 40 anos do 25 de Abril de 74 São comemorados No período mais complicado E de grandes sacrifícios Para a maioria dos portugueses O que mais impressiona Nestes 40 anos Foi a continuidade De algumas ideias e políticas Que transitaram do antigo regime E que tiveram concretização Com o Estado Social Conceito que Marcelo Caetano Trouxe como espécie de forma De regilimitar O regime do Estado Novo e o corporativismo Este conceito de Estado Social Passou para o atual regime No sentido em que ambos os regimes Têm uma ideia de que o Estado É o autor principal na sociedade O corporativismo Cresce mais rapidamente Em democracia Do que na ditadura Dado que na ditadura Há a possibilidade de o controlar E em democracia As situações são completamente diferentes E ele sedimentou-se Com grande força E com grande envolvimento A nossa sociedade está totalmente Organizada por interesses corporativos Que têm grande poder Sobre a condução das políticas públicas A democracia portuguesa Viveu condicionada Pela ideia da distribuição de venezes De dinheiro Mas estes valores Nos próximos 20 anos Se não podem ser oferecidos Nada disto Neste momento Há um grande descrédito Em relação aos partidos Nomeadamente por parte Da geração mais nova Nos partidos Formam-se estruturas De interesses Dos seus próprios militantes O caciquismo De antigamente Do grande proprietário Ou do delegado Da União Nacional É hoje dominado Pela vida partidária Que tem o poder Das obras públicas Os favores O acesso Ao dinheiro europeu Tudo depende Da vida partidária Temos uma população Desentraçada Na participação Veja-se As taxas eleitorais E as taxas de confiança Nas instituições Nomeadamente Na justiça Que é das mais importantes De todas A democracia portuguesa Neste sentido Não atrai Pessoas E as instituições Tornaram-se fechadas E corporativas Mas Na medida Que os anos passam Sobre o 25 de Abril A figura Do jovem Capitão Salgueiro Maia Engradece Não só pelo Atiroito Que libertou Portugal Mas também Pelo seu comportamento E a ações Que Salgueiro Maia Tomou Após o 25 de Abril Nunca aceitando Nesses E ouvarias E até a próxima Da sua morte Três anos antes Em 1989 Escreveu um testamento A exigir a sua Subultura em Campardasa E se fosse E sem honras militares É a nossa Obrigação Respeitar a vontade Do jovem Capitão Salgueiro Maia E mantê-lo Como é desejo Da sua família Em Castelo de Vida Mas falar de Abril É acima de tudo Falar na esperança De todos Como o futuro melhor Para Santarém E para a nossa região As perspetivas São negras Tendo em conta Da falta de visão E os nossos empresários Maiores dificuldades Estrangeiros De saudade E até de indignação Daquela canção Que ilustrou O primeiro Primeiro de Maio Em democracia Que era A de que A gaivota Que voava Voava E a papolha Crescia Crescia E digo Que num misto De saudade Indignação E até frustração Porque em Maio De 2014 Nós entrámos Enfim A sério Nesta primavera O tempo quente Começou agora Mas também Começámos Com notícias De mais aumento De impostos E importa lembrar Que enfim Este quarentão Porque na prática Esta comemoração São 40 anos Apresenta em democracia Alguns sinais Preocupantes Eu estive Recentemente Vou partilhar Com os meus colegas Aqui do painel E com os ouvintes Da Rádio Pernos Estive recentemente Numa ocasião social Aqui na cidade Com um grupo de amigos E havia um conjunto De mesas Como é normal Nestas coisas E percebi Na conversa Que tivemos Naquela mesa Onde eu fui colocado Que há muita gente Ainda fora do mundo real Fora do mundo Do desemprego E do emprego Com Apesar de tudo Com salários escravizantes E esmagados Que nem sequer Permitem que as pessoas Possam viver Sem dificuldades E muitos De nós Acabamos por conviver Com esta realidade Uns não veem Ou não querem ver E outros Os que veem Muitos deles Infelizmente Também não são solidários Olham para o lado Exatamente E eu acho que nós Demos um salto Comunitativo Enquanto povo E portanto Isso é inequívoco Mas faz todo o sentido Voltarmos a lembrar Os militares de Abril E o Carlos Rodrigues Voltou a falar De Salgueiro Maia Porque eles Deram exemplos Eles ajudaram A crescer Portugal E temos que olhar Para eles Com a gratidão E não Como quem Como eu li Em um jornal Como se não lhe Devêssemos nada Nesta sociedade De interesses A figura Do Salgueiro Maia Com a prova Que ele deu Depois do seu ato Regressar ao quartel E nunca se servir Até no dia Da sua morte Não se serviu Minimamente É a Vrial Sar E ele cada vez É maior E a sua dimensão Naturalmente Amplia-se Pois Tem toda a razão E o que eu acho É que também interessa A alguns Tratar todos por igual Isto é Os políticos São todos iguais Pois É aquilo que se Com muita frequência Exatamente E isso Dá jeito Dá jeito A muita gente E certamente Que dá mais jeito Até ao poder económico É esse poder Que manda Enfim Que lhe interessa Enfraquecer a atividade política Eu Já o disse E volto a repetir Eu conheço Felizmente Muitos autarcas Do poder local Ao poder nacional De políticos Que honraram E honram Os valores do 25 de Abril E que também merecem Ser saudades Nestas Nestas comemorações Também há dos outros Daqueles que dizem Uma coisa E fazem outra Dos que prometem Uma coisa E fazem outra Mas enfim Esse não vale a pena Estar aqui A gastar tempo E latim E os nossos ouvintes Já devem estar Fartos deles Tal qual Como nós E portanto Não vale a pena Muito falar deles Agora Vale a pena Lembrar Os jovens Voltam a ver Quando eles Desencarregamento baixos e impostos superiores e menores direitos sociais. E eu julgo que esta realidade não pode ser escamoteada e deve ser lembrada nesta ocasião. Também tivemos no 1º de Maio e algumas cadeias de supermercado fazem promoções. Quer dizer, na prática insultam até aqueles que precisam de esticar o seu salário e, portanto, não tem outra alternativa senão aproveitar as promoções, porque, infelizmente, eu julgo que é uma área que nós temos de nos indignar e dizer isso publicamente. Assim como tenho alguma indignação, e confesso o meu espanto, por algum elogio das chamadas cantinas sociais. Eu não consigo perceber como é que se elogia neste Portugal, 40 anos depois do 25 de Abril e do 1º de Maio, se elogia o serviço prestado e o aumento da prestação e da disponibilidade do Governo. Caridadezinha outra vez. Pelo amor de Deus. Então será que é uma sociedade justa aquela que promove a sua vida dos pobres? Eu acho que isto não honra os que fizeram o 25 de Abril, que lutaram pelos direitos dos trabalhadores e que conseguiram que nós dessemos saltos qualitativos, significativos em alguns dos indicadores que temos. E, portanto, eu julgo que também está nas nossas mãos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos exemplos, na coragem de denunciar a injustiça e exigir a fraternidade, tentarmos mudar alguma coisa, seja no nosso bairro, na nossa aldeia, na nossa cidade, enfim, nesta Europa em que vivemos. E, portanto, eu julgo que o exemplo de Salgueira Maia, que aqui foi uma vez mais trazido pelo Carlos, faz todo sentido, não só nas comemorações do 25 de Abril, porque ele, enfim, foi o exemplo de quem nada quis, mas que ajudou a mudar o nosso futuro comum. Terminaria, digamos que esta é a minha primeira intervenção, voltando à canção que iniciei, da gaivota que voava, voava, e da papoia que crescia, crescia, que dizia que nós somos um povo que serra fileiras, parte à conquista do pão e da paz, somos livres, somos livres, não voltaremos atrás. Tenho dito. Já agora, a propósito, Marcelino, só de elencar um dado, que é desta semana, também a partir do INE, 35% dos jovens continuam desempregados, um número que, ainda assim, parece ser relativamente melhor do que os 40% que atingiu o pico do ano passado, mas, ainda assim, 35% é bastante. Já agora, uma segunda outra coisa, os políticos, daquilo que disseram até aqui, os dirigentes políticos, talvez, e o povo que somos nós, não merecessem esta política e esta falta de confiança que se vai espalhando um pouco por todas as que nós vamos vendo. Zé Marcelino, como é que se pode dar a volta a isto? Vamos lá ver, eu fazia aqui uma divisão destes 40 anos, acho que, de facto, estes 40 anos que foram comemorados, penso que nos últimos anos, com maior incidência, sobre o 25 de Abril, viu, as pessoas vieram para a rua, o povo saiu à rua, voltou a comemorar o 25 de Abril, voltou a lembrar-se do que era o 25 de Abril, eu dividia estes 40 anos em duas parcelas, digamos assim, de 20 anos. Na primeira, nos primeiros 20 anos, de facto, nós conseguimos quase fazer o milagre de terminar com um conjunto enorme de barracas onde as pessoas viviam da forma mais, enfim, escandalosa que se poderia admitir para o século XX. Caminhou-se para a possibilidade de acabar com o analfabetismo. As pessoas começaram, tiveram, os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores tiveram a hipótese de estudar tal qual era possível, era primitivo. Sim, o filho de um sapateiro, ou de uma empregada doméstica, ou de um povo que teve acesso à educação, àqueles que tinham dinheiro. E, portanto, estes primeiros 20 anos, que foram 20 anos de ouro da revolução, de democratização do país, nós devíamos orgulhar-nos deles. Os outros 20 anos seguintes, de facto, temos que ter aqui alguma dúvida quanto à forma como aqueles que governaram o país fizeram da democracia, servindo-se, em vez de servirem aquilo que foi o início da democracia, as pessoas iam para a política e estavam na política para servir o seu país, para servir as populações deste país e para transformar Portugal num país decente, num país democrático, mas num país onde fosse agradável viver. Nestes últimos anos, nestes últimos 20, ou pelo menos nesta segunda parte destes 40 anos, de facto, um conjunto enorme de, se calhar muito maior do que aquilo que nós gostaríamos e que deveria ter sido, começaram a servir-se da democracia. E é aí que aparecem um conjunto de pessoas a usurpar uma boa parte daquilo que é o trabalho de todos e o esforço do país. E, portanto, começaram as PPPs e os BPNs e os BCPs e toda essa, enfim, quantidade de situações que nós conhecemos agora e que começamos a saber agora, na parte final, mas eles começaram aí, de facto, a fazer a escola com os ministros que eram ministros e depois faziam as pontes e agora são presidentes do Conselho de Administração dessas pontes. E, portanto, todo este conjunto de pessoas que utilizou o lugar de política, utilizou o lugar de servidor do país a servir-se a si e às empresas que o dominavam. E, portanto, neste caso há o capital, porque é aqui que está, de facto, e como dizia o Rui há pouco, houve aqui uma transformação e uma transferência daquilo que era o dinheiro do trabalho, aquilo que devia ser para o trabalho, passou para o capital. Hoje as pessoas, para ganhar o mesmo, aliás, o ordenado mínimo nacional, neste momento, é inferior ao ordenado, em termos proporcionais, inferior ao ordenado mínimo de 1974. E, portanto, é, de facto, escandaloso que isto aconteça, mas infelizmente acontece. Mas só acontece porque, efetivamente, nós temos tido, neste país, um conjunto de políticos que estão no governo e estão nos lugares de decisão para se servirem e servirem os seus interesses. Mas, mas, eu penso que também o povo aqui, e este 25 de Abril, quando disse, e que nós vimos, em que as pessoas vieram para a rua, manifestaram-se e fizeram do 25 de Abril uma jornada de recordação daquilo que foi, muitos deles, do que tinha sido antes do 25 de Abril e do que foi o pós-25 de Abril, é bom que os políticos não se esqueçam de que, de facto, aquela popoila e aquela gaivota, há pouco do que o Rui falava, não morreu e, portanto, pode, de um momento para o outro, voltar a florescer. E, portanto, era importante... Como é que isso se compagina? Era importante que os portugueses, já no próximo dia 25 de Maio, dessem um bom sinal nas eleições que vão acontecer para o Parlamento Europeu, para já que fossem votar em massa e não dizer que o problema é dos outros e eu não quero votar, não quero saber. Não, têm que votar, têm que votar e têm que votar conscientemente e dizer aquilo que, dizer com o voto, com o seu voto, dizer aquilo que efetivamente devem dizer, que é um castigo, claro, à forma como este país está a ser governado. E, portanto, se não fizerem isso, os portugueses todos são coniventes, todos aqueles que lá não forem, obviamente, são coniventes com esta situação, com esta política e depois quanto mais impostos forem, e agora foram sobrecarregados mais outra vez, mas quanto mais impostos forem criados, naturalmente que um destes dias nós vamos trocar, em vez de receber aquilo que não é a parte dos impostos, recebemos a parte dos impostos e entregamos a outra parte, porque é melhor. Se eles puderem, se pudermos fazer essa troca, às tantas é capaz de ser melhor. Sinto um pouco nas vossas conversas que, e naquilo do Porto Pé de Sida tinha dado pelo Jean Carlos, um corporativismo, enfim, uma série de corporações que estão a presidir as nossas... Isso, se me permite, e já agora, antes de entrar aí, queria sublinhar a intervenção dos comentários que o Rui Barres fez e disse, naturalmente, nem todos os políticos têm os princípios e os valores que eu indiquei aqui, em termos do corporativismo, em termos da centralidade dos interesses. Mas não há dúvidas nenhumas que a grande maioria e o grande afastamento da população é os partidos estarem fechados e fechados em sindicatos, em sindicatos. É evidente que depois é difícil ultrapassar essas teias, o que não quer dizer que não haja pessoas de grande número, de grande capacidade e grande conhecimento. Infelizmente, com certeza, não estão em lá as mulheres. E as políticas desenvolvidas durante estes 40 anos, que vivemos todos melhor do que antigamente, as instituições são o estudar, os acessos a determinadas situações, não temos dúvidas nenhumas dos valores e dos raços que temos a vários níveis, ao nível da Europa. Agora, o problema é que a ideia de que o Estado é o ator principal na sociedade, não existe. E este foi o princípio errado na política de desenvolvimento. Não existe ou está sobrevalorizado? O Estado é que está a fazer? Não passa por aí. Não passa. Não passa só por aí. passa também por o Estado, controlar as situações, mas não passa por aí. Esta é que é a crítica política ao sistema. E as pessoas afastarem-se, e mais, as pessoas hoje em dia, até têm, penso eu que há muitas pessoas, têm medo de falar, têm medo de se pronunciar, têm medo de aparecer, pois querem que o filho vá para a Câmara e não vá para a Câmara, querem que o filho vá para aqui e não vá para lá. Há aqui todo um envolvimento, há aqui todo um envolvimento altamente lesivo e negativo. Menos transparência. Eu sei o que é que estou a dizer, eu sei o que é que estou a dizer, porque eu vivo dentro de um partido, sei o que se passa lá dentro. Já agora nós podíamos passar daqui diretamente, desta conversa, e para eu dar um exemplo daquilo que, um pouco daquilo que o Carlos Rigo estava a dizer, mas também um pouco daquilo que é a minha interpretação da forma como os políticos ou aqueles que são colocados em determinados lugares estão a utilizar a política. E, portanto, podemos passar já para aquela empresa, para a empresa Viver Santarém. Já lá vai. Não, mas podemos passar já. Eu acho que a forma como são criadas e como foi criada Viver Santarém e as outras empresas deste género têm muito a ver, têm muito a ver... Já lá vai, deixa só terminar uma coisa já agora. Diga, diga. Quando estamos aqui a falar, e bem, e bem, de que não há emprego, de que não há trabalho, nós vivemos numa região altamente produtiva, trabalhadora, e que tem que ser compensada do seu próprio esforço. E o que não temos em Santarém é condições para instalar empresas. Não temos condições para as pessoas de Almanim, de Alpiaça e de Chamusca, desenvolvem um trabalho profícuo e grande, são subcarregadas com uma dificuldade de acessos e de vivência que dificulta tudo e todos. Nós não precisamos, como disse o Rui Barreiros, não precisamos andar a comer de sopas do pobre. É uma vergonha para nós, numa região destas, e com as nossas capacidades que temos, ter cantinas sociais. É vergonhoso, é vergonhoso. É, é claro. É vergonhoso. É, claro que é. E ainda por cima, numa região com esta dimensão, com esta localização. É isso que nos deve envergonhar. Por isso é que eu estava a dizer. Já agora dou-lhe um número que também é importante, que penso que foi o Diário Económico que fez agora um estudo em que o nosso distrito é duplamente, digamos que, exportador em relação à importação. O valor, aquilo que é o número, os valores... É o Diário Económico. Em que os valores, embora sejam valores baixos, mas aquilo que é a diferença entre as exportações e as importações... Da região. Da região. É supervitário. É o dobro. É o dobro. É o dobro do que a entrada. Do que a entrada. Portanto, e estamos, como diz o Carlos Dias, numa zona em que poderia e deveria ser muito melhor ainda. Portanto, nós temos condições para fazer muito melhor do que isto. Mesmo com estas incapacidades todas, nós estamos a exportar o dobro daquilo que importamos para o distrito. Mas isso não nos dá nenhuma vontade de descansar, como é evidente, porque temos capacidade, o distrito tem capacidades enormes para poder desenvolver... Nem nos calarmos. Nem nos calarmos, como é evidente. Portanto, só temos que fazer com que estes números se multipliquem e não o que está a acontecer. Mas já agora... Antes de ter introduzido isto... Estava, não, estava. Mas tudo bem, vai ter seguimento. Eu ia só puxar, também pelo final da conversa do Engen Carlos, voltamos à linha de comboio que não passa e também ao Trouxe Almarim Xemusca. Sim, não acontece. E isso está dentro daquilo que está a dizer... Sim, definitivamente é encerrado. Penso que essa... O desenvolvimento da região condicionado por estas infraestruturas que não vai ser como devia ser ou como era a pretensão dos agentes da região. É isto? É que se mesmo, se já assim nós somos, temos esta diferença entre competitivos, com estas duas infraestruturas, certamente que o distrito seria muito mais competitivo. E se é muito mais competitivo, naturalmente que arranjaríamos mais emprego. Naturalmente que este drama que é enorme do desemprego, não só nos mais idosos, mas também nos jovens, era muito atenuado, porque de facto hoje, infelizmente, com um indivíduo que se desemprego, ou que perca o emprego, aos 45, 48, enfim, 40 e tal anos, não volta a conseguir arranjar emprego. Pois que é. É demasiado novo para se reformar. É o perfil de sanduíche. E pelos vistos, demasiado velho para continuar a trabalhar. Não, aliás, José, por isso mesmo é que já temos imigrantes com essa idade. Com bem, evidente. Temos gente que... Tem algo que é aproveitado lá fora que nós ainda temos. É óbvio. E foram vender a sua experiência acumulada ao longo de uma vida de trabalho, noutros locais em que esses países recebem de braço a ver. Muitos dos especialistas em pontes, em viadutos, nessas áreas que nós andámos durante uma série de anos a formar e a fazer. Agora exportámos todos. Portanto, infelizmente, nós hoje temos gente na casa entre os 40 e os 50 anos. Sim, sim. Que trabalha no exterior e que foi obrigado a emigrar. Nos países lusófonos temos muitos, temos noutros países, mas o que é certo é que a realidade é difícil de aceitar quando nós acreditamos que é possível fazer de maneira diferente. Ainda recentemente na comunicação social vieram a lume 70 enfermeiros recém-licenciados que foram trabalhar para a Inglaterra. E este é apenas um exemplo. Mas há outros técnicos, não da saúde, mas noutras áreas, nas áreas de engenharias, noutras áreas que têm sido obrigados a encontrar emprego. Por outro lado, a realidade dos factos, e como eu disse na minha intervenção, mostra que tem havido uma desvalorização do fator trabalho de uma forma acentuada, sendo que o salário é cada vez mais desvalorizado. E, portanto, nós hoje temos jovens licenciados que entravam no mercado de trabalho a ganhar mil euros, por exemplo, que hoje entram a ganhar 700, ou 500, ou 600. Ora, isto é passar quase para metade aquilo que é o vencimento de um licenciado. Não estamos a falar de um trabalhador diferenciado, mas um licenciado que custou ao país e à família, nós infelizmente temos um Estado que ainda não conseguiu que a gratuitidade do ensino acontecesse, e, portanto, sabemos bem o que é que as famílias passam quando têm, digamos que, filhos em idade escolar e o custo que isso tem. E, portanto, eu julgo que nesta altura, passados 40 anos, temos obrigatoriamente que sacudir a nossa, esta letargia que parece que alimenta... Pois, mas a questão é esta. Repara, agora com as medidas que foram tomadas recentemente, aparentemente as grandes reformas voltam a estar beneficiadas. E, portanto, há vantagens para 2015, do ponto de vista orçamental, as vantagens voltam a recair sobre menos. Não é preciso citar o Dara Alana, mas não há maior injustiça do que alargar as desigualdades. Porque, se nós formos pobres, mas aquele que é o mais pobre e o menos pobre estiver em próximo, digamos que as pessoas conseguem, de alguma forma, perceber que são todos pobres e, portanto, que há ali alguma solidariedade. Agora, quando nós vivemos num país em que aumenta o número de pobres e aumenta o número de muito ricos, é porque alguma coisa não está a funcionar. E, portanto, é porque a estrutura económica, financeira e de organização do Estado não distribui da forma correta aquilo que produz. Porque o PIB, e nós muitas vezes esquecemos disso, a produção de riqueza só por si não é nada. E como é que ela é distribuída? É preciso, obviamente, que o PIB cresça, mas é preciso que seja distribuída de uma forma que permita com que a felicidade, que é aquilo que todos nós ambicionamos enquanto seres humanos, possa efetivamente acontecer. E, infelizmente, eu julgo que há ainda um longo trabalho a fazer, e se o Salgarmaio cá estivesse, certamente que chamaria a atenção, como nós tentamos fazer. Ou gostava que isto chegou outra vez. Exatamente. Eu gostava de entrar também na Viva de Santarém, que se não daqui a pouco não temos tempo, não sei se sabem quem é que fez o estudo de reestruturação da imprensa. Eu, por acaso, andei a tentar saber até ao programa de hoje, mas não consegui perceber se foi na parte da casa ou se foi fora, porque o estudo... Eu não sei quem fez, mas sei que ele está mal feito. Pronto, eu isso não queria dizer, mas ninguém bem que eu estava sempre a dizer. Eu soube se está mal feito ou bem feito. Eu volto àquela questão inicial, que é... Não tem viabilidade. O que é que beneficia mais os munícipes? E, portanto, eu acho que esta é a grande pergunta que deve ser feita. A proposta de reestruturação, na minha opinião, é uma proposta que surge um pouco por pressão externa e não por pressão interna. Nós dissemos aqui, tivemos a ocasião de falar com os candidatos, todos os candidatos à Câmara, e na altura todos nós éramos mais ou menos unânimos em que a Viva de Santarém ainda tinha grande viabilidade. E, portanto, houve tempo, desde as eleições que se realizaram em... Em quantos de outubro? Em setembro, ainda em setembro. Exato, em setembro. Em setembro, em setembro, em última semana de setembro. Já passaram nove meses, quase, quase nove meses, sobre as eleições e a tomada de posse. E, portanto, havia tempo para apresentar uma solução que não fosse uma solução quase imposta para aquilo que é a realidade dos números da Viva de Santarém. E, digamos, que quase à força. Exato, exato. Porque em oito dias, portanto, a solução... E, portanto, eu julgo que a solução é uma solução, obviamente, penalizadora para os trabalhadores. Mas já agora a solução, então, Flávio, qual a solução? É que foi aprovada na última reunião de Câmara e que irá à Assembleia Municipal e que, supostamente, será também aprovada. E que era para ser aprovada na... Na última reunião da Assembleia, mas não... Está, está, supostamente, se foi dado para dia e nove. Exato. Mas já para ser aprovada. Não sei, estou a dizer. Estou a dizer. Foi aprovada na Câmara. Foi aprovada na Câmara. Deve haver alguma coerência entre aquilo que se passou na Câmara e aquilo... Aliás, foi aprovada na Câmara por unanimidade, não foi? Não, não, não. Não, não, não. Foi aprovada. Foi os votos a favor do PSD. A abstenção. O voto contra da CDU e os votos de abstenção do PS. Ok. Aliás, confesso que não percebi muito bem, mas até porque daquilo que foi a justificação do Partido Socialista para a abstenção, enfim, tenho dúvidas em aceitar, é de que optaram pelo mal menor. E, portanto, entre morrer agora ou morrer mais daqui para uns dias, morro daqui para uns dias, não morro já. Portanto, foi um pouco esta a teoria. Portanto, é um mal menor. Vão só 30 para o desemprego. Mas isto é a chantagem clara da forma como esta reestruturação está feita. Eu já agora queria... Está chantageosa. A forma como... Portanto, ou é assim, ou é assim e vão 30, ou não é assim e vão 59. Portanto, isto é chantagem. Mas eu... E havia possibilidades de outra maneira? Eu queria um bocadinho mais atrás já agora, se me permitem, porque esta situação ainda me está aqui um pouco... A bailar. A bailar. Nós em outubro... Nós em outubro... Isto tem a ver um pouco... Por isso é que eu há bocado queria introduzir, junto, logo ao 25 de abril... Até a ocasião agora. Podemos fazer agora a ligação. Portanto, quando em outubro nós aqui num programa dissemos, e isto na semana passada voltamos a dizer, que a Viver Santarém não tinha viabilidade, porque já tinha dois anos de prejuízo. Portanto, tinha tido prejuízo. E este ano, naturalmente, iria ter... O Sr. Presidente do Conselho de Administração fez questão de me dizer, em outubro, estamos a falar em outubro, já não sei exatamente quantos de outubro, mas já há meados de outubro, que a Viver Santarém ia ter lucros no ano de 2013 e, portanto, esse cenário que nós tínhamos aqui dito não iria acontecer. E, portanto, isto tem a ver aqui uma coisa que é importante. Pronto, vamos a ver. Em outubro, nós estamos a falar em outubro, estamos a três meses do final do ano. E, portanto, uma empresa que tem de prejuízos 55% do total do seu movimento financeiro, é bom que tenhamos esta noção dos números, 55% do total do seu movimento financeiro são prejuízos, não é possível que um membro do Conselho de Administração, de uma qualquer empresa, diga em outubro que a empresa vai ter prejuízo. Então, das duas uma. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Das duas uma. Ou não faz a menor ideia do que é que está lá, do que é que se passa, e é mau, porque é membro do Conselho de Administração, ou então está a dizer uma coisa que não corresponde à verdade. E, portanto, isto tem a ver muito com aquilo que eu acho que era importante e que, provavelmente, foi aquilo que fez com que estes últimos anos do 25 de Abril e estas situações tenham vindo a acontecer. E eu já agora, se me permitem, uma das coisas que me ensinaram na banca, quando eu tinha que decidir crédito, era de que a qualidade do crédito era muito mais, era melhor, era mais forte, e a sua garantia era mais forte quando o, portanto, o credor tinha também alguma coisa de seu, digamos, no negócio. Portanto, quando não era só dinheiro dos outros. No dinheiro da banca. Porque quando nós temos o pescoço metido dentro da coisa, lutamos para que as coisas não aconteçam mal. Faremos tudo o que é possível para que as coisas aconteçam bem. E, portanto, uma administração de uma empresa deste género não pode, nem deve ser exercida por pessoas apenas que são membros de um partido, ou têm um cartão do partido, ou são importantes, digamos, em termos mediáticos, para angariar votos. Ou se sabe, ou não se sabe. E eu não admito, não posso entender, que um Conselho de Administração tenha tomado posse desta empresa, tenha lido... Quem era o Conselho de Administração? Tenha-se um Conselho de Administração, são três membros, o António Valente, os Luís Arraes, e o outro membro... Se tiveram cinco membros, depois passou a três. Mas para além do Valente e do Arraes, quem era a terceira elemento? Pronto, eu confesso que não sei quem era a terceira elemento. Que seja daqui da cidade, o Conselho, confia até para os nossos ouvintes. Há de ser com certeza. Estamos a falar do Conselho de Administração, convinha eventualmente saber quem era. Mas temos que dizer, como é que se assume um encargo de ser membro de um Conselho de Administração, de uma empresa que, ou se acredita que ela é viável, ou então não se aceita? Porque vamos fazer uma, vamos exercer um cargo para a qual não temos a mínima hipótese de ser vitoriosos. Ou então, ou então, há aqui qualquer coisa que está errado. Ou então, quem os colocou, ou quem criou esta situação, sabia de antemão que estas coisas iam acontecer assim e, portanto, eles eram, digamos, a lenha para aquela foqueira. E, portanto, eu não aceito que uma pessoa se deixe instrumentalizar desta forma. E, portanto, não aceito que uma pessoa que não tenha, eu não admito que um indivíduo que não saiba, não tenha a hipótese de ser gestor de uma empresa, não tenha o mínimo de conhecimentos daquilo que vai fazer. Porque, e depois, o problema aqui é este, é que depois qual é a responsabilidade deste Conselho de Administração e qual foi a responsabilidade destes governantes que decidiram constituir esta empresa, aglomerando todas as outras, sabendo de antemão que seria impossível esta empresa ter viabilidade. Portanto, das duas uma, ou as pessoas são inconscientes totalmente, ou fizeram isto de uma forma permeditada e isto está mal. Porque depois criaram condições a um conjunto de trabalhadores que não têm, esse sim, nenhuma culpa. Levaram-nos ao engano, é isso? Levaram-nos ao engano, porque estes 30 trabalhadores que agora vão ser postos na rua, pelos vistos, não têm, certamente, culpa de os terem convidado a participar para este projeto. E, portanto, não é possível, não é possível que as pessoas saiam deste cenário com um sorriso nos lábios, como normalmente está a acontecer. E, portanto, parece que não há. Esta empresa teve, em dois anos, 3 milhões de euros de prejuízo. Nós estamos a falar, em meio dos atestões, estamos a falar. Francisco Antunes Luiz é o terceiro nome que me faltava aqui já. Francisco Antunes Luiz. A neta nestas coisas. Confesso que não faço a menor ideia de quem seja o senhor. Viver de Santarém, em 15 de março de 2013, o Conselho de Administração da Viver de Santarém passou de 5 para 3 elementos, por imposição da nova lei, que rege o setor empresarial local. Como terceiro elemento foi nomeado Francisco Antunes Luiz, que já integrava a direcção da empresa, saem da administração o vereador João Lucas e Diogo Ramos. Portanto, digamos que no início, antes desta lei, eram 5. Era o António Valente, o Luís Arraes, o João Lucas, o Diogo Ramos e o Francisco Luiz. E depois desta de março de 2013 passou a ser só o António Valente, o Luís Arraes e o Francisco Antunes Luiz, que eu confesso também que não estou a ver bem quem é, provavelmente não estou a ver o nome. E talvez alguém que não está tão nestas coisas que não se sabe de quem é a pessoa, não é? Mas aparentemente a única pessoa remunerada, também convém-te dizer isto, a única pessoa remunerada era o Luís Arraes. Exatamente. Bem remunerada. Como a ministra do Executivo. Exato. O Luís Arraes, porque o professor, o seu vereador e o professor d'Aviver de Santarém é reformado e não pode acumular o vencimento, a reforma, o convencimento... Pois, mas por acaso a empresa Scala B-Sport, quando foi criada, os administradores não ganhavam nada, rigorosamente nada. Exatamente. Convém lembrar isto. Convém lembrar isto. Mas já agora, o EJ Carlos Ruiz tem aqui uma informação a dar sobre a sua empresa, onde há conversa com o comerciante, eu não queria perder, peço desculpa. Já agora, desculpa lá, só para dar os dados todos. Dizer aqui, também nessa reunião em março, a veriação aprovou a composição da Assembleia Geral da empresa Viver Santarém, que tinha como Presidente o advogado Rui Presuncia de Jesus, ex-líder da bancada do PSD Nacional Municipal, como Vice-Presidente a advogada Cristina Casanova Martins e o secretário, que passou a ser desempenhado por Maria de Fátima Jacó. Aqui não fala no ROC, por acaso, mas pronto, é só para sabermos os nomes, eu também não sabia, confesso, que ficaram aqui os nomes das pessoas que... Mas pronto, vem a propósito e a propósito que eu... E agora há nova empresa, aparentemente só tem o Presidente da Câmara indicado como administrador, não é para que eu percebi das notícias mais recentes. Sim, mas isso vai depender depois agora do que for aprovado. Há administração, não há administração, com a defesa tem que ir ao Executivo Municipal. Portanto, ainda não há, é isso que eu estou a dizer, ainda não há. Eu só queria colocar um pouco mais de enquadramento onde estava a conversa do Marcelino, que é, fez-se empresa, desfez empresa, surge da escala do esporte há uns anos, fizeram-se várias empresas, desfizeram-se essas empresas, fez-se uma empresa municipal, desfaz-se agora a grande empresa para uma empresa só municipal, retoma-se um pouco o modelo... Quase à origem inicial. ...da escala do esporte. Isto tudo, onde há a conversa que o Marcelino estava a colocar, e por isso eu vou colocar este assunto antes da intervenção do Engenhar Carlos, que é, este dinheiro, gasta-se dinheiro, ou se compensa-se dinheiro, ou se ganha-se dinheiro. Até porque, na Constituição, no aumento... Pessoal, 3,1 milhões de euros. Não, isso foi os prejuízos da empresa, mas para além desses, a Constituição desta empresa e o aumento do capital social, só em imposto de selo, devem ter sido pagos mais de 100 mil euros. Só em imposto de selo. E agora é ao contrário. E agora voltam a pagar. Para desfazer. Portanto, quer dizer, isto pagou para fazer, pagou para desfazer e pagou pelos prejuízos. Portanto, digamos que este conjunto... Pagamos sem dinheiro. Se tem dinheiro. Não, não, pagamos, porque temos que pagar. E isso é dinheiro do município? É dinheiro do município. É dinheiro dos contribuintes. É dinheiro do município, é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro que, por sequer gasto aqui, não se gastou, eventualmente, em outras atividades. Mas gastou-se a gasto ou gastou-se a retorno? Não há retorno. Não, não, este não há retorno. Este primeiro caso que o Marcelino falou da Constituição, nomeadamente com a passagem dos imóveis... E os 3 milhões, enfim... A passagem dos imóveis... Os 3 milhões é prejuízo acumulado. Daqui a bocado temos aqui com 4 milhões de euros, e se isso fosse os 15%, 4 milhões de euros, juntados a 85% da fundo perdido para investimentos, é uma brutalidade. Então quer dizer que, depois dessa escala bispor para a frente, não houve vantagens em criar estruturas empresariais no Conselho de Santarém? Ou pode-se dizer que sim? Não, eu julgo que os números, como se diz o anúncio, o algodão não engana. Portanto, o problema não é só a empresa. Foi uma experiência? Foi uma experiência muito dura para os munícipes e para os trabalhadores, porque eu sempre fui contra, digamos, a proliferação de empresas municipais, mas eu julgo que nós não podemos apenas acusar as empresas enquanto tipologia de empresas, temos também de ver como é que elas foram geridas, e aparentemente os números o que dizem foi que houve aqui uma série de erros de gestão associados, desde a criação das outras empresas municipais depois da fusão, repara que o episódio é, para além da escala bispor, criaram-se mais empresas municipais, e depois dessas empresas municipais fundiram-se numa só empresa municipal, e depois dessa fusão, agora não é a dissolução, mas é, digamos que a voltar atrás, e tudo isto, obviamente, para além dos custos, nós estamos, repara, nós estamos em maio, eu imagino o que não será a motivação dos trabalhadores das piscinas municipais, portanto, no caso da Scraby Sport, que têm de preparar a época balneária, portanto, as piscinas são reconhecidas, felizmente o meu nome está associado à construção das piscinas, ainda bem, mas, mesmo que não tivesse, era preciso dizer-se que as piscinas são reconhecidas pelo país inteiro, vem gente de todo o lado, como é que aqueles trabalhadores não estarão agora, qual é o nível de motivação... Exatamente, qual é o nível de motivação que eles têm agora a preparar a próxima balneária, será que já estão... É um lucro deste que não é mal aplicado... Pois, será que já contrataram os... como é que se chama os... Os banheiros, os salva-vidas, os... Não, isso tem dois funcionários... Está bem, mas será que já programaram as coisas todas, o nível de motivação para fazer a programação face a este acontecimento, e agora que vai agonizar, porque agora ainda não foi a decisão tomada, há de ser na próxima, é que vai ser tomada, na próxima Assembleia, que dizia, portanto, ainda não há conselho de administração, portanto, as decisões que têm que ser tomadas para preparar uma época de verão, já deviam ter sido tomadas, que é inevitável, porque estamos em maio, não é, portanto... Mas isso está tudo assegurado. Pronto, ainda bem que tem esse otimismo total... Está, eu sei que está, porque as pessoas que estão à frente das piscinas são pessoas responsáveis, e tem ligamento... Mas não é... O problema não é... O problema de ser um bom técnico de natação não quer dizer que ser um bom técnico... Ora está, ora está, e o problema não é serem bons técnicos, o problema é que tem que tomar decisões, e se não há administração, como é que tomam as decisões? E há empresa? Não há empresa? Vamos ouvir a posição. O Marcelino recuou a outubro, não é? Sim, sim. E eu queria recuar a uma Assembleia Distrital do PSD em 10 de outubro de 2012, onde alertei os meus companheiros de que os autárquicos não assumiram, sem medos e receios, a redução das despesas, aliás, como era a intenção do próprio Governo, nas formas rápidas de agarrar as oportunidades. Ou seja, não reduziram as despesas, mas agarraram aquilo que era importante, que era servir-se da legislação para agarrar rapidamente a viabilidade de pagar as despesas. Quer dizer, isso foi como foi o caso aqui de Santarém. Outros foram desta forma, criaram condições para fintar a lei, como foi em Santarém. Quer dizer, aqui em Santarém... A fusão da empresa. Quer dizer, criaram, fintaram a lei. O feixe das empresas municipais sem viabilidade, já nessa altura, com funções contrárias aos valores e aos princípios programáticos do PSD, aconteceu em Santarém com a criação do Viver Santarém. Alertámos que esta empresa não ia operar com a infiência pretendida, que provocou em dois anos os tais 3,1 milhões de euros de prejuízo. A atual proposta de reestruturação da empresa Viver Santarém não passa mais de uma tentativa de fintar a lei, como foi em 2012, para evitar o feixe no próximo ano, dava o incumprimento da lei e, ainda por cima, ultrapassou, não respeitou, perdão, a lei dos compromissos neste ano de 2017. Mas só, ó Carlos Luís, você não me sabe dizer quem é que fez este estudo. É que eu tinha alguma curiosidade, porque, enfim, o estudo económico de viabilidade da próxima versão da empresa... Qualquer aprendiz de contabilista é capaz de fazer. Faz aquilo. Foi a parte da casa. Foi fazer, digamos, aquilo que é a receita previsível... Reunir elementos. Reunir elementos e depois juntar-lhe o subsídio para equilibrar as contas. E é assim que aparecem, nos primeiros 4 ou 5 anos, subsídios da Câmara de 600 mil euros para equilibrar as contas e depois, nos anos de 2019 e 2020, 500 mil e depois 400 mil euros. Como é evidente, isto é um exercício para enviar para o Tribunal de Contas para viabilizar a empresa. Mas não é isto, com certeza, que viabiliza economicamente aquela empresa. E isto não viabiliza, e já agora vou diante-me um pouco... É por isso que eu tenho... Não é reestruturação nenhuma da empresa. Não, não. E por isso é que eu não aceito que o PS tivesse vestido. Não assumiram as suas responsabilidades perante o Conselho. A operação de cosmética a efetuar no IVA Santarém passa pela dispensa de 27 funcionários, ou viagens como já foi referido, e com a redução das competências que passam a ser executadas pela Câmara de Santarém, como a Cultura e o Urbanismo. Há ações que vão honorar ainda mais a Câmara Municipal de Santarém, assim como os contratos que vive em Santarém, vai passar a fazer e têm que pagar, têm a ser pagos pela Câmara de Santarém. Aliás, o artigo 3 explica rigorosamente isto. Ou seja, a Câmara Municipal de Santarém encomenda e paga o serviço a viver em Santarém. Aliás, como o Marcelino estava a dizer, a viabilidade económica e financeira de viver em Santarém passa pelo subsídio à exploração, na ordem dos 600 mil euros, e as receitas próprias previstas são sazonais e não são garantidas à partida da capacidade de suportar os encargos que ela tem à partida. E eu terminava com um pequeno comentário, no sentido de dizer que entendemos que não basta ao PSD acompanhar todas as posições que se realizam no nosso Conselho, que não vão resolver os problemas desta maneira, porque sem uma estratégia bem definida. Deus é grande. Para reestruturar os serviços municipais, tendo em conta as atuais necessidades da nossa população, perante a grave crise económica, devido à má utilização dos recursos financeiros, conduz o município para rendimentos como os que vão aplicar no viver em Santarém, que nada vai resolver. Para o Partido Socialista, que fez as maiores críticas à gestão do viver em Santarém, viabilizando mais uma vez este desastre, com o voto de abstenção, demonstra falta de coerência política e, como o PSD, incapacidade de alternativas, justificando o seu voto com a abstenção nesta proposta, porque é o menos verado, aliás, já referido para o Marcelino. Então, mas, ó Carlos, lhe diziam lá, esse estudo, essa proposta de reestruturação, de solução, foi destitulado no PSD ou não? Mas diga lá, responda o Marcelo, foi ou não foi? Não, mas eu vou responder até para eu poder defender um bocado a minha honra e a honra do Convento, faça aquilo que disse o Marcelino e faça aquilo que disse. Claro, como militante do PSD, posso-lhe dizer que, desde julho, desde julho do ano passado, que os militantes do PSD de Santarém não são convocados a pronunciarem-se em nada. Desde julho de? Do ano passado, 2013. E os estatutos do Partido, os estatutos do Partido, obrigam que a Conselhia e a própria Câmara mande convocar trimestralmente, trimestralmente, o Plenário para discutir assuntos de interesse para o Conselho. Ora, a partir do momento que a Câmara foi ganha pelo Ricardo Gonçalves, o mínimo que era possível e desejável era que fosse apresentado um estudo de viabilidade, de renovação, de reestruturação e ouvido dos militantes, no sentido para as pessoas conversarem, discutirem e proporem alterações. Nada disso foi feito. Em relação a esta empresa de viabilidade de Santarém, se me permite, não é nenhuma reestruturação, é um governamento de mal-sefeito, onde passam os cursos de viabilidade de Santarém para se manter a Câmara Municipal. Como se sabe, tem uma situação económica e financeira. Eu, sobre isso que está a dizer, e sobre a intervenção do José Marcelino, eu quero dizer que este assunto da reestruturação ou da dissolução da viabilidade de Santarém não foi discutido pela estrutura interna do Partido Socialista de Conselho e, portanto, a decisão de abstenção na Câmara Municipal foi a decisão dos eleitos que estão na Câmara Municipal, não tendo havido qualquer deliberação da Conselhia do PS sobre essa matéria. Então temos a chegar em Campos e Ivoais. Exatamente, é precisamente isso que eu quero dizer. E, portanto, eu, enquanto membro da estrutura... Fica 2-1. Enquanto membro da estrutura... Porque na CDU discutiu-se. Pronto, mas isso é normal, na CDU discutiu-se. Aliás, discuto-se isso e discuto-se outras coisas. Às vezes, bem ou mal, interessa discuto-se. Se há orientações ou não, também não interessa. Agora, o que é certo é que, quer no PSD, quer no PS, supostamente os dois partidos com vocação de poder nos últimos anos na estrutura... No Conselho. Exatamente, do Conselho, não houve discussão. E lá voltamos nós. Não quer dizer que, tendo havido discussão, que a solução fosse melhor ou que fosse pior ou que até fosse diferente. Mas havia, pelo menos, a participação. Os militantes eram chamados a pronunciar. Exatamente, conheciam a realidade daquilo que é o Conselho. Já eu não podia estar aqui com estas... Tal e qual, nem eu. Já eu não podia estar aqui com esta abertura toda. Lamentavelmente... Mas é bom para a Rádio Pernos. Não deveria. É bom para a Rádio Pernos, obviamente. É bom para a Rádio Pernos. Mas a Rádio Pernos não deve substituir as estruturas próprias dos partidos. Porque em democracia, quando os partidos não funcionam, quem fica penalizado é a população. E, portanto, essa é que é uma verdade inequívoca, infelizmente. E, portanto, o que nós estamos a assistir, mais uma vez, e voltando às comemorações do 25 de Abril, que aos 40 anos depois deste 1º de Maio, mais uma vez... Mas o 25 de Abril, quem sentarei, é só até a meia-noite. Pois, pois. Mas é que, mais uma vez, há aqui um déficit de participação que não pode acontecer. Por outro lado, o facto de ter havido, ainda não ter havido, a nomeação da administração da nova empresa, deixa também aberto, digamos que, algumas possibilidades. Admito que a abstenção do PS na Câmara seja, digamos que, a única colaboração que o Partido Socialista terá na viabilização da empresa e que, como não aceitaram pelouros no início do mandato, também agora não vão aceitar qualquer lugar na administração. Aliás, era bastante incoerente que acontecesse aceitar em lugares, a não ser... Mas com a abstenção, não é pressuposto que haja um lugar na administração? Eu julgo que, se eu estivesse, e isto não foi discutido, portanto, é a minha opinião pessoal. Aquilo que o PS podia exigir era, sim senhor, vocês precisam da nossa ajuda porque não conseguem resolver isso de outra maneira, então vamos lá começar do princípio. Não fizeram isso no início do mandato, vamos agora começar, vamos lá ver. Distribuição de pelouros. Então, nós estamos disponíveis para ajudar o PSD na governação municipal, mas vamos então distribuir os pelouros. Então, queres dizer que estás a antecipar um cenário em que... Não, não estou a antecipar, vou dizer como eu acho que deveria acontecer, não estou a dizer que vai acontecer. Não era o que deveria acontecer, era o que era importante e necessário para a situação de Santarém e para o futuro de Santarém. Não, é que eu acho que não era só necessário, é urgente fazer. Porque neste momento a situação económica... Mas se todos estão concordando... A situação económica da Câmara Municipal de Santarém e aquilo que resulta dessa asfixia financeira precisa urgentemente de uma unidade, mas que uma unidade não é só agora estarmos todos de acordo e todos batermos palmas, é todos participarmos e também decidir as coisas mesmo aquelas que doem. E neste momento, algumas estão a doer. E portanto, essa decisão... Por exemplo, o Rui está a dizer, por este cenário, de quem votou, de quem se absteve... Eu não auguro muito bom nessa abstenção, muito honestamente. Fazendo a coerência toda... Parece-me cá aqui qualquer coisa que não será assim com essa facilidade. A abstenção pode dizer que é um lugar na administração, é isso? Pode haver alguma coisa. Porque, de facto... E por coerência não devia ser. Porque eu li... Porque por coerência não devia ser, que era o que estávamos a dizer. Não, não deveria ser. Deixa o Marcelino... Eu li nalguns comentários nas redes sociais de vereadores do PS, ou de um vereador do PS, em que a decisão foi tomada porque lhes foram apresentadas duas situações. Uma muito má e outra menos má. E portanto, nós optamos pela menos má. Quer dizer, isto é, o evitado está condenado à morte. A tiro ou é enforcado. E portanto, quis antes a tiro porque é mais fácil. Pode haver outras alternativas. Como é evidente, tem que haver outra alternativa. Em democracia há sempre alternativa. Há sempre alternativa. Essa coisa de que não há alternativa... Isso é o desmobilizar. Isso é o não aceitar a assunção de uma... Isto é uma forte crítica para os vereadores. Para a decisão. É, obviamente. Obviamente que é uma forte crítica. Em primeiro lugar, quem é que apresentou este estudo económico? Eu, se estivesse na Câmara, exigia conhecer os autores do estudo, chamá-los e perguntar assim, estou-se lá... Explica-o-lhe bem. Explica-me lá isto. E porquê é que não pôs esta alternativa assim, ou aquela assado? Porquê é que vai manter o Festival Nacional de Gastronomia aqui ligado? E porquê é que não deixa sair? Porquê é que se calava e se portinha? Porquê é que vai... Que remunerações... Que estatuto remuneratório vão ter os trabalhadores que lá vão ficar? Que diferenças... Porque nós sabemos que a diferença dos estatutos remuneratórios era significativa. Havia, portanto, alguns remunerados com isenções de horários e coisas do género que ganhavam quase mais que o Presidente da Câmara. Portanto, isso é escandaloso. E, portanto, eu, enquanto... Teria que exigir esse tipo de coisas. E depois... Só há dois cenários. Não, meus caros amigos, há mais cenários. E isso é possível fazer-se. Até um dos cenários poderia, por exemplo, fazer com que o estatuto remuneratório da empresa fosse tal e qual o da Câmara Municipal. Porque não faz muito sentido. Se não há condições, ainda por cima, há um contrato de programa. Isto é, há transferência... Dinheiros da Câmara. Dinheiros da Câmara para a empresa municipal. Porquê é que tem que haver ali estatutos remuneratórios diferenciados? E, portanto, havia muitas soluções. E eu julgo que é importante dizer-se que a ausência de discussão nunca é boa para a boa solução. E este facto de termos andado desde outubro ou de setembro até agora sem termos apresentado uma solução e agora estarmos aqui no pronúncio... Está-se a muita pressa? Eu acho que não. Já podia ter sido. Era antes este tipo de decisão. Era óbvio que tinha que se tomar. Nós próprios não somos propriamente... Não estamos propriamente dentro dos dossiês todos da Câmara, como estão os elementos eleitos. Nós já tínhamos anunciado isso no ano passado. No ano passado dizendo, atenção, que a vivência de Arém tem que ser repensada. Como é que vão fazer? Isso pressupõe alguns interesses, alguns esclarecimentos não dados. Eu juro que o que se exige aos partidos políticos que estão na Câmara, todos eles, é que haja um aumento da discussão interna e que eventualmente haja uma capacidade de olhar para o Conselho de Santarém como uma parte importante da sua decisão. Mais do que a política isso, político-partidário ou os interesses mesquinhos de cada um deles face ao futuro, tem que haver interesse pelo Conselho. E a Assembleia Municipal? A Assembleia Municipal é o reflexo daquilo que nós estamos aqui a dizer. Portanto, que não corresponde também àquilo que se exige dela, é isso? E viu-se na última Assembleia, o que é que lá passou? Pois, eu por acaso não tenho, já agora, não tenho assistido, não tenho, por razões óbvias, não tenho assistido à reuniões da Assembleia. Não estou de castigo. Não, não me parece que fosse correto assistir, até porque eu tenho responsabilidades noutra Câmara Municipal e parece-me que não seria eticamente correto. Mas fui lá, exatamente, até para ouvir, estava convencido que o Viver Santarém ia lá ser discutida e, portanto, para ouvir o que é que se lá discutia. Mas pareceu-me que, de facto, havia ali vários Presidentes de Câmara e, portanto, quando isto é assim, parece-me que é mal e, portanto, não me parece que seja a melhor solução. Eu só queria terminar, aliás, aguardando na sugestão que o Rui Barrejo referiu, já tínhamos pedido anteriormente, que o Marcelino também é próprio e deixar aqui uma mensagem e, se me permitem, com a nossa idade que temos e com alguns conhecimentos, eu já estou à espera do convóio há 45 anos, e da alteração da linha, não quero esperar mais, quer dizer. E, então, era deixar aqui uma mensagem de que, realmente, navegar à vista como a Câmara tem vindo a funcionar é péssimo para todos os elementos que fazem parte do Executivo e não é desejável, nem para eles, nem para o Conselho de Santarém. É assim que termina mais um Conversas de Ribatejo, hoje, com a participação de Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro, e foi à volta dos assuntos relacionados com o Vítico de Abril, com a democracia e também com a situação da Viver Santarém e as relações com a Câmara Municipal de Santarém. Fica feito o programa de hoje, contamos consigo na próxima semana. Até lá, faça favor de ser feliz. Tchau, tchau.